Ao mesmo tempo em que avançou o debate interno em relação ao SAF, o Vasco olha para fora. Nesta segunda-feira, o Cruz Maltino informou que o presidente do clube, Jorge Salgado, terá reuniões com possíveis investidores nas próximas duas semanas. Confira a breve nota, publicada no site oficial Cruz Maltino. O presidente do clube de regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, comunica que estará em viagem fora do país pelos próximos 15 dias. Durante esse período o presidente terá encontros com investidores interessados no projeto SAF do Vasco. O primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório ficará no clube a cargo das funções executivas, em coordenação com o presidente. Jorge Salgado vive o início do segundo ano à frente do Vasco. Neste momento, além de comandar a reestruturação do atual departamento de futebol, que busca o retorno à elite, a abertura ao capital externo é vista como possível solução aos graves problemas financeiros da instituição.